E aí galera, beleza? Estamos aqui na BR-376 Meu irmão é aqui nos Frog Filmando uns caminhões passando aqui qualificado Só a galera top, viu? É nóis Falou, nóis aqui nas filmagens Aqui na cena top Colamos a adesiva aqui pra representar aqui Elite Sul 376 Chama It's been so long That I haven't seen your face I'm trying to be strong But the strength I have is washing away It won't be long Before I get you by my side And just hold you, tease you, squeeze you Tell, what's been on my mind I wanna make up right now, na, na I wanna make up right now, na, na Wish we never broke up right now, na, na We need to link up right now, na, na I wanna make up right now, na, na I wanna make up right now, na, na Wish we never broke up right now, na, na Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.